Quero cumprimentar especialmente os companheiros do Acre, 50% de reais, a todos e a todas. Obrigado pela lembrança. E dizer, assim como nossos colegas do Rio Grande do Sul, que lá no Acre a gente vem ganhando a eleição para o Presidente da República, uma atrás da outra. E agora, em 2014, nós vamos ter a eleição para o Presidente da República e eleger o próximo governador do Estado do Acre, substituindo o PT. O PSDB, nessa convenção, deixa para trás, de uma vez por todas, dos boatos que davam conta da nossa divisão. O Aécio chega hoje a ser eleito o Presidente do nosso partido, com o PSDB unido, São Paulo, Minas Gerais, o Norte, o Nordeste e o Sul. Um partido só, um coração só, para devolver o Brasil para os brasileiros. Para fazer com que o Brasil volte a crescer e saia das partas policiais, aonde o PT chacurrou e colocou o clínico nacional. Um abraço a todos os convencionais. Vamos de hoje para frente, sair dessa convenção. Unidos todos, com as mulheres, com os homens, com os jovens. Rumo a nossa vitória com o Aécio para o Presidente do Brasil. Um abraço e muito obrigado. Parabéns a todos.